Música Olá amigos do site Jeffs de Estotal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos aprender a modelar uma piscina, conforme eu prometi para vocês, hoje nós vamos fazer toda a parte da piscina, desde a modelagem, a texturização, o mapeamento, a parte de renderização, vamos fazer tudo, completamente. E eu gostaria de primeiramente pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe o seu like aí também para a gente poder cada dia crescer mais e postar mais coisas para você, certo? Conforme eu prometi para vocês, lá na nossa postagem do efeito cáusticos, inclusive o efeito cáusticos é um efeito que vai ser muito interessante nessa videoaula, então para você que ainda não viu, acesse lá o nosso site e veja lá a parte da videoaula do efeito cáustico, com o Metal Ray e V-Ray, é uma videoaula muito esclarecedora para você que ainda não tem muito aprofundamento nessa parte de renderização, e aqui nessa mesma videoaula eu postei para vocês também que caso houvesse um bom número de compartilhamentos e de curtições, nós iríamos postar aqui uma continuação. Como vocês puderam ver aqui, eu fiz um efeito simples, porém hoje nós vamos fazer ela bem mais avançada, vamos observar alguns critérios aqui que vão deixar a piscina bem mais realista. Aqui ao lado, vocês vão ver também que eu já postei aqui no site uma guia aqui que chama Dica Rápida, onde eu vou colocar vários macetes para vocês, e dentre esses macetes eu coloquei aqui o material de pedra, esse material nós vamos utilizar em volta da piscina. Essa pedra é conhecida como pedra São Tomé, e é muito encontrada em volta de piscina, então vocês vão utilizar essa pedra, e pode ser utilizada também para criar um jardim, para criar cena externa, enfim, dá para criar muita coisa somente com esse material aqui. Então eu deixei para vocês aqui tudo mastigadinho, todo o passo a passo para vocês aprenderem a criar esse material, juntamente com os arquivos que podem ser utilizados. Então vamos lá, vamos ao que interessa, primeiramente aqui nós temos que observar as nossas referências. Eu já deixei aqui uma pasta com todas as referências salvas e também aqui um esboço da dimensão. Então eu fiz aqui um esboço, que seria a nossa piscina, em volta eu coloquei as pedras já para ter uma noção, e criei aqui alguns contornos para a gente poder utilizar para modelar essa piscina. Logo aqui ao lado, vocês vão ver também que eu tenho algumas referências, e eu queria chamar a atenção para vocês para um efeito bastante interessante. Quando eu observo essa imagem, por exemplo, eu tenho aqui o efeito bem nítido de uma piscina real, certo? Só que aqui ao lado, eu tenho uma piscina que foi feita em 3D. Então, tome muito cuidado ao observar essas referências. Quando você utiliza uma imagem que já é da computação gráfica para poder observar o efeito, você pode, sem perceber, você pode acabar caindo no erro. Então, o ideal mesmo é utilizar uma imagem real. Então, aqui ao lado eu já deixei uma imagem real. Tenho aqui também mais alguns efeitos, a água com agitação, e tenho também a nossa piscina, o nosso modelo que nós vamos criar. Então, nós vamos nos referenciar a essa imagem aqui para poder criar o nosso efeito. Eu vou fazer esse mesmo modelo aqui, porém com as pedras São Tomé em volta. Então, vamos lá. Vamos abrir o 3D Max. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, abrimos o 3ds Max. Para poder configurar essa cena, vamos abrir a nossa referência. Então, eu vou criar aqui um plane. Vou tirar os segmentos desse plane. Maximizar a vista. Tirar o grid, botão G. Vou descer esse plane aqui em relação ao eixo Z, um pouquinho. E agora vamos arrastar a nossa referência aqui de dimensões, no caso aqui a proporção. Então, arrastei aqui a nossa referência. Vamos agora começar a modelar sobre essa referência. Então, o que eu preciso aqui é a vista top, o botão T, o botão F3 para visualizar a imagem e o botão G para ocultar o grid. Agora eu posso começar a modelar sobre esse objeto. Então, vamos começar aqui com um plane simples. Eu vou criar aqui um plane contornando toda essa borda. Vejam que a borda é essa borda interna e eu preciso continuar a modelar aqui. Então, primeiro eu vou converter esse objeto como de table poly. Convertemos aqui. Agora vamos dividir aqui através de um connect. Então, eu vou aplicar aqui um connect nessa direção, outro connect na outra direção. E finalmente posicionamos esses connects aqui. Então, eu vou posicionar esse connect nesse ponto e esse connect nesse ponto aqui. Agora, eu vou selecionar essa edge, pressionando o botão Shift e vou arrastar para poder criar essa nova malha. E novamente, seleciono essas duas edges, pressiono o botão Shift e arrasto para poder criar aqui essa nova borda. Ok. Observando lá na nossa referência, na nossa imagem, vocês vão notar aqui que nós temos um pequeno degrau. Então, vocês vão perceber aqui nessa imagem que há um pequeno degrau aqui na lateral e há uma escada também para poder acessar essa piscina. Então, vamos tentar fazer aqui visualmente a mesma proporção. Observando a imagem aqui, nós temos aqui uma sensação que é bem raso. Isso porque o efeito da água, ele cria esse efeito mesmo. Mas eu tenho aqui mais ou menos uma sensação de uma piscina de ali 1,20m, 1,60m. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos essa altura, para vocês verem aí. Claro, você pode trabalhar valores diferentes. Eu vou deixar nesse valor aqui. E agora temos que fazer aquela borda. E para a gente poder fazer aquela borda, eu vou recortar aqui. Vamos dar aqui no Ring, Connect. Vou posicionar aqui o Connect na parte mais alta. E agora eu vou colocar essa borda aqui. Então, vamos deletar aqui parte dessa malha. Vou deletar essa malha aqui. Agora sim, seleciono primeiramente essas duas bordas. Então, vamos selecionar aqui as duas bordas. Essas duas bordas selecionadas aqui, vamos aplicar o Bridge. Então, vejam que uniu aqui perfeitamente. Agora eu vou dar um Ring e um Connect. A esse Connect, eu vou tentar unir aqui perfeitamente nesses pontos. Vejam que aqui nós temos um pontinho de Vertex, que ainda não está unificado. Seleciono os dois e dou um Velds, para poder unir aqui os pontinhos novamente. Então, perfeito. A estrutura base da piscina é essa. Agora vamos fazer o degrau. O degrau eu posso fazer na própria modelagem, nesse próprio modelo, ou posso criar externo. Então, o que seria criar externo, Daniel? Vamos lá. Primeiro, eu faço aqui uma cópia, ou um primeiro degrau que fosse. Então, vamos clonar aqui essa seleção como um novo objeto. Vou chamar aqui de degrau. Ok. Nesse novo objeto aqui, eu vou deixar na proporção, que seria a proporção da escada. Então, eu vou deixar aqui uma proporção aproximada. Por exemplo, isso aqui para mim está interessante. Vou centralizar o ponto pivô também, para poder facilitar o manuseio desse objeto. E agora, com o nosso SnapToggle, vamos habilitar aqui o Snap, e eu vou criar uma cópia desse objeto. Então, pressionei o botão Shift aqui, vou arrastar com o botão Shift pressionado, e vou criar a próxima cópia. Vou criar aqui uma quantidade X de cópias, 5 cópias, por exemplo. Vou unir esses 5 objetos, através do Itet, e finalmente seleciono os pontinhos de Vertex, e faço o mesmo procedimento que eu fiz agora. Então, damos aqui um Velds, para poder uni-los. E por fim, posicionamos ele no local. Então, vou posicionar aqui. Vejam que ele vai ficar aqui uma parte solta, vazia. Então, eu vou puxar aqui para dentro um pouquinho. Vamos modificar a cor também, para ficar bem claro o que está acontecendo. E observe que ficou uma parte aqui para fora. Agora, com a ajuda do modificador FFD 2x2, vou selecionar aqui os Control Points. E agora, vamos ajustar essa escada aqui, a parte interna da piscina. Então, vou ajustar essa parte. Vamos subir aqui também. E vejam que criamos aqui a escada perfeitamente nessa piscina. Agora, eu posso converter essa escada como é de Table Poly. E posso juntar os dois objetos, através de um Itet. Então, temos aqui um único objeto agora, para a gente poder continuar essa modelagem. O próximo passo é modelar a borda. Então, para a gente poder modelar a borda, eu deixei para vocês aqui uma cópia. Vocês vão ver aqui que tem uma cópia da borda, dentro aqui desse desenho da piscina. E nós vamos precisar aqui de uma guia para essa cópia. Então, primeiro, eu vou criar a cópia. Botão T. Botão T, eu vou vir aqui. Vamos ativar aqui em Standard High Quality, para poder visualizar com a qualidade melhor. E agora, vamos lá no painel Create, Shapes, Line. E eu vou começar a criar essa Line, contornando todo esse desenho aqui. Então, vamos começar aqui desse lado. Vou pressionar o botão Shift. Sempre que pressionarmos o botão Shift, a nossa linha fica no ângulo reto. Então, ajuda a criar aqui o efeito melhor. Vou levar essa linha aqui até o final. E vou contornar essa borda aqui. Então, vejam que, em certos momentos, nós vamos ter que fazer aqui um efeito de uma escada. Mas é bem simples, é bem fácil. É só ir com calma aí. Então, aqui eu vou fazer um efeito um pouquinho diferente. Já vou saltar aqui para o final. Vocês vão notar daqui a pouquinho o porquê. E agora eu vou contornar, terminar de contornar esse modelo. Veja que aqui eu fechei a minha Spline. Terminamos aqui todo o contorno. Agora eu vou voltar nessa linha aqui e vou criar algumas divisões. Então, primeiro aqui eu vou criar um Divide, uma divisão somente. Vou arrastar essa divisão aqui bem para o início. Mais uma vez, seleciono a linha. E agora eu vou criar aqui um número maior de divisões. Vou colocar aqui, por exemplo, oito divisões. Criamos aqui oito divisões. E agora eu vou fazer aquele efeito de leves curvas. Então, vamos selecionar aqui esse objeto. Vamos descer aqui em relação ao eixo Y. E criamos aqui um efeito franzido. Vamos aumentar aqui também a distância. Vai ficar um pouco melhor. Então, aqui eu vou ajustar. Certo? E terminamos esse efeito aqui. Como vocês podem ver, criamos aqui um novo shape. Esse novo shape, ele pode ficar aqui. Por enquanto, nós não vamos utilizá-lo. Vamos visualizar novamente o nosso objeto na cena, que seria o fundo da piscina. Então, vamos colocar aqui fundo. Agora vamos selecionar a borda desse fundo, toda essa borda. Com a borda selecionada aqui, vamos clicar aqui em Create Shape from Selection. E vamos criar no formato linear. Vou colocar aqui o nome inicial de borda mesmo. Só para a gente poder identificar direitinho. E a esse objeto que nós acabamos de criar, como vocês podem ver aí. Vamos tirar a seleção aqui da borda. E eu vou selecionar o novo shape que eu criei com o nome de borda. Como vocês podem ver aqui, o nome já foi adicionado perfeitamente. Agora o que nós vamos fazer, vou mover um pouquinho para cima para ficar claro. Nós vamos adicionar um modificador chamado Sweep. O modificador Sweep, ele vai adicionar uma estrutura a essa borda. Inicialmente, nós poderíamos habilitar aqui Enable em Render, Enable em Viewport, para poder criar uma borda. Só que essa borda ficaria num formato não desejado. Um formato mais arredondado aqui no caso. Também para poder melhorar esse aspecto da borda, eu vou tirar aqui alguns pontinhos extras. Que estão no meio das linhas aqui, porque vai facilitar um pouco mais a coisa. Agora sim, vamos lá no Modify. Modify List dentro do painel Modify. Vamos procurar aqui o modificador Sweep. Então temos aqui acima de Symmetry, temos o modificador Sweep. O modificador Sweep, ele já vai me dar esse formato aqui, inicial. Um formato padrão do Sweep. Só que eu não quero esse formato. Eu quero copiar esse shape aqui. Então vamos lá no nosso Use Custom Selection. Clicamos no botão Pick. E clicamos sobre o nosso shape. O shape que acabamos de criar. Vejam que ele vai criar um objeto aqui bem deformado, bem grande. Então nós temos que selecionar o nosso shape aqui, que é a instância do nosso objeto. E reduzir a escala com o botão R. Então vamos reduzir a escala aqui. Aproximar esse shape para a gente poder ver o que está acontecendo aqui nessa borda. Então vejam que conforme eu reduzo o meu shape, o meu objeto aqui também vai reduzindo a escala. Aqui como vocês podem notar, ficou invertido o nosso objeto. Porque aqui é onde será aquela parte que seria como se fosse um dreno. Então vamos ver aqui na imagem, seria esse dreno aqui. Só que vocês vão notar que ele está para dentro. Então eu vou girar o meu shape aqui. Então seleciono o meu shape, vou girar ele ao contrário. Vou girar aqui 180 graus. Vou girar aqui 180 graus certinhos. E agora sim, a parte da grade está para fora aqui. Muito bem. Se vocês quiserem editar esse objeto também, basta vir aqui e editar o tamanho dele, por exemplo. Então vocês vão conseguir editar aí perfeitamente a parte da grade, a parte externa, interna, enfim. Vamos deixar esse shape aqui num cantinho, para não atrapalhar. E vamos voltar aqui a modelagem. Próximo passo é alinhar novamente esse objeto à borda. Para alinhar esse objeto, como o ponto pivô dele é o mesmo do objeto, já que nós extraímos, eu posso selecionar esse objeto, clicar em Align, clicar no meu objeto, no caso aqui o fundo, e habilitar as três posições, XYZ, e marcar pivô com pivô. Nós vamos ter aqui um alinhamento perfeito. Agora observem que a borda ficou para fora. E também ficou aqui, transpassando. Então volto lá no meu objeto. Vamos voltar aqui no objeto. Vou girar ele primeiro, para a gente poder perceber. Vou girar aqui 90 graus. Vou girar aqui também, de acordo com o desenho. Isso mesmo. 90 graus. Agora sim, dá para ter uma noção melhor. Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar toda a minha spline, e vou subir em relação ao eixo Z. Então vejam aqui subindo, vai subir aqui também a minha imagem. Agora eu vou mover ela para fora. Então movendo ela para fora, todo o contorno da piscina que acompanha. Eu vou deixar aqui uma leve borda para dentro, para dar aquele efeito de borda mesmo. Então deixei aquele efeito de leve borda, que vão notar aí. E agora se vocês quiserem detalhar mais aqui, é só aplicar alguns fillets. Então vou aplicar o fillet no início e no fim aqui, vou colocar 1 centímetro. Vejam que arredondou bem aqui as bordas. Talvez o fillet de 1 centímetro é muito aqui no meu caso. Vou colocar meio centímetro, um fillet menor, e vai arredondar a borda aqui da piscina. Muito bem. Vamos deixar esse objeto aqui ao lado. Aparentemente está bom, porém ainda dá uma sensação que está um pouquinho grande. Então vou reduzir um pouquinho mais esse objeto. Vou deixar ele aqui do lado, sempre deixar do lado para poder observar tudo o que está acontecendo. Vamos reduzir o tamanho dele, mover para dentro, criando efeito de borda aqui. E agora eu olho aqui o meu objeto como um todo. Agora sim está bom. Para mim, eu acredito que esteja em uma proporção boa, bacana. Agora eu tenho que criar a borda externa da piscina. Como vocês podem ver aqui, nós temos uma borda externa. Então vou utilizar esse mesmo objeto que eu tenho aqui. Só que eu posso, na verdade, até extrair ele dessa base. Fica de certa forma mais fácil. Então de novo, vou selecionar a borda. A borda do meu fundo, do fundo da piscina. Com essa borda selecionada, vamos clicar no botão Create Shape from Selection. Linear. Ok. E agora esse novo objeto que foi criado, eu tenho que procurar ele aqui. Então vou tirar a seleção dos extras. Vejam que o objeto foi criado. Perfeito. Agora vamos isolar esse objeto. Vista Top. Vamos tirar aqueles pontinhos de Vertex que estavam sobrando. Então esses pontinhos aqui, eles não ajudam em nada. E vamos criar uma cópia dessa linha. Só que essa cópia, ela vai ser mantida aqui dentro desse mesmo objeto. Então, botão R. Pressionamos o botão Shift. E aumentamos esse objeto. Vejam que com a cópia, eu posso movimentar aqui somente a parte externa. Vou deixar mais ou menos aqui. Aqui também eu vou aumentar um pouco. E vejam aí que vamos criando todo o contorno da piscina. Então aqui nós temos aquela parte que seria como se fosse o deck. Com esse contorno já criado, vou deletar aqui esses pontinhos de Vertex também. Está à toa aqui. E agora aplicamos o nosso modificador Extrude. Vamos lá no painel Modify, Modify List, Extrude. E temos aqui o que seria a base do piso dessa piscina. A parte em torno dessa piscina. Vou deixar aqui em 0,5 cm. Podemos tirar o isolamento desse objeto. E vamos descer ele um pouquinho aqui em relação ao eixo Z. Descemos um pouquinho. Somente para poder acompanhar o desenho. E vejam que tanto a piscina aqui quanto a borda dela praticamente já está pronta. Nós vemos aí que fica bem facilmente e dá para entender aqui agora. Por fim, vamos fazer agora a água que está faltando aqui na nossa piscina. Então vamos selecionar aqui o piso. Vamos selecionar essa parte mais alta também aqui. E vamos selecionar também aqui através da vista da parte de baixo. Vamos selecionar essa borda aqui desse piso. Vamos selecionar essa base na verdade. Agora eu vou puxar aqui para o alto. Pressionando o botão Shift. Vamos criar essa cópia. Vamos clonar como um novo elemento. Inicialmente eu vou clonar como um elemento. E agora temos que retificar isso aqui. Porque a água não pode ficar em dois níveis. O nível da água é único. Então para a gente poder retificar vamos utilizar a opção Make Planar no eixo Z. No eixo Z observe que aqui vai ficar certinho. Selecionamos esse objeto agora e damos um Velds para poder soldar esses pontinhos aqui. Vejam aí que soldou perfeitamente. Agora eu vou trabalhar nesse objeto para transformar ele em vários boxes, em vários quadrados. Porém em quadrados de formatos bem próximos. Daqui a pouco também vocês vão entender. Eu preciso dividir essa malha aqui mais. Então eu vou criar aqui vários boxes. Aqui também. Vou criar dois segmentos. Aqui aparentemente está bom. Já dá uma noção boa para a gente. E essa parte aqui seria a água. Eu vou deixar a água aqui mais ou menos nessa altura. Está sempre em cheia de mais. E agora vamos deixar esse objeto com uma resolução melhor. Para a gente poder aumentar a resolução vamos aqui no botão T-Cellate. Temos aqui o botão T-Cellate Settings. E aqui nós vamos aumentar o valor. Então vamos colocar aqui o valor T-Cellate algumas vezes. Vou clicar aqui em Plus. Plus mais uma vez. Um sinalzinho de mais. E vou confirmar. Essa opção aqui para mim aparentemente já está bom. Depois eu posso voltar e alterar também esse valor. Mas aqui está interessante. Então aqui eu tenho a água e o fundo. Vou colocar aqui no mesmo objeto. Fundo barra água. E nosso modelo está pronto. A partir de agora já começamos a parte da textura. A partir da texturização não é tão difícil. Então primeiramente vamos habilitar o nosso renderizador. No caso aqui o renderizador V-Ray. Então vamos aqui em Render Setup. E selecionamos o renderizador V-Ray Advanced. Após selecionar o renderizador nós já podemos visualizar os materiais do V-Ray. Dos materiais eu já tenho um dos materiais prontos. Que é o material da pedra São Tomé. Esse material conforme eu já falei para vocês. Ele está disponível lá no nosso site. Você pode aprender como criar esse material perfeitamente. É só acessar o nosso site e ter um passo a passo aqui bem instruído para você. Para você que já tem habilidade com V-Ray é só ir lá nos últimos passos lá. Que dá para entender perfeitamente. Não precisa fazer toda essa leitura aqui. E voltando no 3ds Max. Já apliquei o material da pedra São Tomé. Porém eu tenho que mapear esse objeto. Então ainda com esse objeto selecionado vamos lá em Modify List. E eu vou selecionar aqui o modificador UVW Map. UVW Map no formato planar. Vamos ver aqui o gizmo. Já está bem aqui. Vou colocar esse gizmo aqui do mesmo tamanho. Então vou colocar aqui por exemplo 100 por 100. E agora eu vou aumentar aqui manualmente esse gizmo. Vamos deixar aqui esse gizmo mais ou menos nesse tamanho. Eu tenho que visualizar essa pedra agora. Então vou copiar a coloração aqui. Vamos visualizar. Observem que ainda não está dando para visualizar.